...na sala de aula. Tem mais de 30 alunos aqui hoje, só que não, só tem oito, tá bom? Grande abraço pra você, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de leucemias mieloides. Na aula passada eu dei um apanhado geral sobre leucopoese, fiz uma revisão geral, fiz a sua cabeça funcionar no sentido de onde vem as leucemias, onde vem as reações leucemoides, onde vem as alterações no leucograma, o que é uma neutrofilia, o que é uma linfocitose, numa inflamação, o que nós vemos de alteração no leucograma? É, pessoal, se você perdeu a aula passada, dá uma olhada lá no link do Ava, na aula passada, já subi a aula pro YouTube, já coloquei o link lá no Ava pra você, então é só chegar lá e ver, tá bom? Pra você ter uma ampla visão do que é essa parte de leucograma, e aí dê um apanhado, uma diferenciação do que é leucemia, do que é reação leucemoide, do que é uma inflamação. E na aula de hoje a gente vai entrar especificamente falando sobre leucemia mieloide. Leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda, tá bom? Então, aula que vem nós estaremos lá no bloco F, tá, participando da nossa aula prática, lá no bloco F, microscopia 1. Se você pode ir, seja bem-vindo, estarei lá aguardando você. Se você não pode ir, pessoal, só me avisa lá no WhatsApp, pessoal, eu não posso ir, tá bom? Que eu vou mandar um vídeo daquilo que nós veremos lá na aula prática, pra você não ficar perdido, tá bom? Então, sexta-feira que vem, às 19 horas e 20 minutos, onde que você vai me encontrar? Lá no bloco F da Faculdade Anhanguera, tá bom? No laboratório de microscopia 1. Pessoal, e mesmo que a turma seja dividida, como nem todos têm condição de ir, isso é uma realidade, pode ir todo mundo às 19 horas e 20 minutos, tá bom? Que eu estarei lá aguardando você. Não tem condição de chegar lá às 19 horas, tá bom? Eu chego lá às 19 e 20, 19 e 25, certo? E aí a gente inicia a nossa aula às 19 e 30, e aí quando dá ali 8 e 30, 8 e 40, a gente já tá terminando pra você ter tempo hábil, pra pegar o seu busão e ir embora pra casa, ou a sua moto, ou no caso da Carla, pegar a limousine dela e ir embora pra casa, né? Porque a Carla anda de limousine. Ah, é, agora tá de limousine, agora eu ando com azendeira. É, tá vendo? Ela anda de helicóptero, de Hilux. Ó, ganhei uma mesmo, verdade. Tá vendo? Então é isso aí. O Valdeci, ele só anda de helicóptero. Do Dyer pra faculdade, da faculdade pro Dyer. Ah, mais um dia eu vou chegar lá. É isso aí. A Solange, então, ela anda de... Como é que é? A Solange, ela anda de alião, gatinha. Busão, né? É isso aí, a Solange é uma figura. Solange, recebi seu relatório lá e já guardei, tá bom? Já está pontuando e tá tudo certo. Solange e Valdeci. Obrigado. E a nota vai lançar lá no ar, tá? É, no finalzinho do semestre, eu mais a Rosângela sento e lança tudo. Então, concluído com o êxito, certo? E a nota que é boa? É lógico, é sempre. Solange, Valdeci, top de linha e a Letícia. Mas a Letícia não está nessa turma aqui, né? Então tá bom. Vamos lá, começando, pessoal, a nossa aula de hoje. Assunto leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica. Pessoal, a nossa aula hoje vai em torno aí de uma hora, uma hora e vinte minutos, tá bom? Então, nesse momento aí, separa papel e caneta na mão, certo? Pra gente iniciar aí com chave de ouro a nossa aula. Deixa eu aqui, então, apresentar o meu slide para você e ir acompanhando com toda a destreza que você sempre acompanha as aulas do professor. Certinho? Separa aí uma aguinha. As perguntas você pode ir anotando, né? Porque é uma linha de raciocínio. As perguntas você vai anotando e aí no finalzinho da aula, se tiver alguma pergunta, eu vou abrir para perguntas e a gente responde todas. Até porque eu vou falar em questão de alguns exercícios, alguma coisa assim, e a gente vai falar e trabalhar sobre isso. Então, perguntinhas pode deixar para o finalzinho da aula, que a gente responde tudo de uma vez. Tá bom, pessoal? A menos que eu pare e fale perguntas, aí você pode falar alguma coisinha aí para a questão do raciocínio fluir. Certinho? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com você meu slide, simples. Professora, aceita o Gustavo aí, eu estou tentando entrar, me mandou aqui mensagem. Ué, não apareceu aqui para mim ainda não. Apareceu não? Aí, às vezes, já está no outro link. É, vou reportar aqui para ele. Ok. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, para a gente já ir arrumando tudo. É, o Gustavo ainda não chegou aqui para mim, não. É, porque quando chega a pita aqui, eu aceito. Beleza, assim que ele conseguir, eu aceito ele aqui, tá bom? Vamos embora lá para a aula e vamos com tudo. Leucemia mieloide crônica. O assunto da aula de hoje, leucemias mieloides, tá bom? Aula passada, nós analisamos o leucograma. Dentro do leucograma, aprendemos a identificar ali o que é uma neutrofilia, o que é uma eosinofilia, o que é uma linfocitose, uma monocitose. Uma reação leucemoide, que é um desvio esquerdo escalonado. Uma leucemia, que é um desvio esquerdo não escalonado. E aprendemos a entender se essa leucemia é aguda ou crônica. Vimos que o hemograma, ele, na parte do leucograma, ele só apenas tria o que é ou não uma leucemia. E ele não tem o poder de identificar, dentro das leucemias, se é mieloide ou linfoide, em qual grau essas leucemias se encontram. E aí é por isso que existem outras provas para chegar nessa situação. Então, olha só, isso daqui é a nossa grade que não pode sair da cabeça de vocês. Inclusive, eu pedi para que vocês fizessem, não é? Justamente, também este esquema de hematopoese. Por quê? Porque através disso daqui eu entendo exatamente o processo das leucemias quando vem a acontecer. Então, a partir de uma célula-tronco, pessoal, vocês têm aí os precursores da linhagem mieloide, formando o tecido mieloide, e os precursores da linhagem linfoide. Como o tema da aula de hoje é linhagem mieloide, eu vou me atentar a esta região aqui, tá bom? Então, veja bem, dentro da linhagem mieloide, nós vemos que existem a formação através de estímulos específicos, como interleucinas, trombopoetinas, eritropoetinas, e formação de hemoderivados que não sejam os linfócitos, porque linfócitos só vêm de precursor linfocídico, e não é o caso aqui. Então, quando eu tenho algum problema a nível mieloide, eu posso afetar a produção de eritrócitos, eu posso afetar a produção de plaquetas, eu posso afetar a produção de basófilos, de granulócitos, de monócitos e ou de eosinófilos, tá bom? Então, leucemias mieloides são leucemias que estão, de certa forma, afetando a questão dos precursores formadores dessas células aqui, que nós já estudamos em aulas anteriores. Então, quando eu tenho alguma mutação, normalmente as leucemias, elas vêm por mutações, tá bom, pessoal? Então, quando eu tenho uma mutação dentro desse processo leucêmico, o que vai acontecer é justamente que eu vou afetar a produção destas células, tá bom? Só porque a mutação, normalmente, ela ocorre em um precursor da linhagem mieloide. E essas mutações, elas afetam o poder mitótico desta célula. Normalmente, como que uma célula entra em mitose? Ela duplica todo o seu material genético, ela duplica as suas organelas citoplasmáticas, e quando está tudo pronto, essa célula entra em mitose, dividindo-se ao meio, certo? Então, na naturalidade dos fatos, é isso que acontece. Para que uma célula dessa, precursora, não é? De granulócitos e monócitos, entre em mitose, ela tem que estartar genes específicos. Esses genes específicos vão fazer com que essa célula duplique todo o seu material genético, duplique todas as suas organelas citoplasmáticas, e então, quando tudo estiver pronto, ela aciona genes mitóticos para que haja a divisão celular. E é exatamente isso que acontece, a divisão celular, tá bom? Então, isto dentro da normalidade. E aí, essa célula, depois dividida, ela vai acionar genes supressores da mitose, tá bom, pessoal? Então, olha só o evento dos fatos, como que se segue. Primeiro, a célula acionou a divisão mitótica através de genes promotores da mitose. E depois que se dividiu a célula, a célula ativou os genes supressores da mitose. Então, veja que a divisão celular, ela é regulada pela supressão e pela promoção de genes reguladores da mitose. Esses genes, eles estão presentes em todas as células do seu corpo, tá bom? E são capazes de promover mitose, genes promotores da mitose, e são capazes de promover paralisação da mitose. São genes supressores da mitose. Agora, estas células precursoras mielocíticas, elas habitam onde? A medula óssea vermelha do sangue. Na medula óssea vermelha do sangue, essas células vão, então, receber ali no microambiente estromal a nutrição necessária, a oxigenação necessária, não é? E dentro desse microambiente estromal, elas podem entrar em mitose e expandir os seus clones normalmente. E é justamente por isso que dentro do tecido mieloide da medula óssea vermelha, você tem vários precursores mieloides. Esses precursores mieloides, não é? Eles vêm, através de estímulos como as interleucinas, se diferenciar em mieloblasto, como a gente viu na aula passada. O mieloblasto se diferencia em promielócito, o promielócito em mielócito, o mielócito em metamielócito e, por fim, bastão, neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado. Esse mesmo mieloblasto, olha só, ele pode receber o estímulo que eu chamo de fator de crescimento de granulócito e monócito. Então, se ele recebeu o estímulo de fator de crescimento de granulócito, ele vai se diferenciar em mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, neutrófilo bastão e, por fim, neutrófilo segmentado, que é o granulócito. Se esta célula mielócito, ela vai se diferenciar em mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito e, por fim, monócito. Se esta célula mielócito receber o estímulo de fator de crescimento de eusinófilo, ela também vai passar pelo mesmo princípio. Ela vai se diferenciar em mieloblasto, representado aqui por MB. Cada mieloblasto vai se dividir em dois promielócitos. Olha quanta mitose que eu estou usando, gente. Dois promielócitos, tá bom? Cada promielócito vai se dividir em dois mielócitos, tá bom? Cada mielócito vai se dividir em dois metamielócitos. Olha só. Voltei. Vamos lá, então. Estão vendo a minha tela aí, né, pessoal? Olha aí. Como eu ia falando... Gente, pessoal, não para de entrar aqui. Olha aí. Então, olha só. Como eu ia falando, cada precursor da mielopoiese, estimulado por fatores específicos, vão se diferenciar em granulócito, monócito e eu estava falando de eusinófilo. A mesma coisa. O precursor da linhagem mieloide ser estimulado por fator de crescimento de eusinófilo, ele vai se transformar também em mieloblasto, que se divide em dois promielócitos. Se divide em dois mielócitos, que se divide em dois metamielócitos, mm, tá bom? E aí, por fim, se transforma em bastão eusinófilo e, por fim, segmentado eusinófilo. Então, olha só, gente. Para cada precursor que eu vou formar, existe um estímulo diferente. Quero formar granulócito? Se esse tecido mieloide for estimulado por fator de crescimento de granulócito, a célula vai dar origem a neutrófilo segmentado. Se esse precursor mieloide for estimulado por fator de crescimento de monócito, essa célula vai se diferenciar em monócito. Se esse precursor mielocítico for diferenciado por fator de crescimento de eusinófilo, vai dar origem a eusinófilo. E se for estimulado por fator de crescimento de basófilo, vai dar origem a basófilos, tá bom? O que eu quero que vocês se atentem aqui é, para cada célula final produzida, ocorreram sucessivas mitoses. Mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito. Cada um desses precursores aqui sofreram quadros mitóticos, certinho? E aí foi chegar à diferenciação final. Então, existe muito estímulo de genes promotores da mitose e muito estímulo de genes supressores da mitose no processo que nós chamamos de mielopoese, formando os leucócitos, não é? Ou formando os eritrócitos, ou formando as plaquetas. Só porque o que acontece, como na maioria dos cânceres, certo? Ou a maioria das oncogênes, as pessoas diariamente entram em contato com substâncias mutagênicas. O que são substâncias mutagênicas, Eden? São substâncias que, ao entrarmos em contato com elas, elas têm capacidade de alterar os nossos cromossômicos, desregulando os genes, tá bom? Então, repetindo, substâncias mutagênicas são substâncias capazes de desregular o cromossomo, fazendo com que haja uma desregulação genética. E aí, onde que entra o papel oncogênico de substâncias mutagênicas? Quando eu atinjo algum cromossomo e desregulo genes, eu posso desregular genes promotores da mitose, e aí eu vou ter mitose descontrolada. Ou eu posso desregular genes supressores da mitose. Resultado, eu também vou ter mitose descontrolada. Imagine se essa mutação ocorreu em clones de mieloblastos. Clones de mieloblastos atingidos por agentes mutagênicos, desregulando genes supressores ou promotores da mitose em mieloblastos. Eu vou ter uma expansão clonal exagerada e descontrolada de mieloblastos dentro da medula óssea. O que você acha que vai acontecer? Uma hora, essa quantidade de mieloblastos que estão ali dentro da medula óssea, que tem um espaço reduzido dentro do ambiente microestromal ósseo, esse negócio vai extravasar para a corrente sanguínea. É quando a gente começa a perceber as alterações lá no leucograma. E aí, como o clone afetado foi só mieloblasto, a gente observa lá na contagem a presença de mieloblasto, mas não observa a contagem de promielostos. O que é isso? Quebra de escalonamento. Isso não existe. Isso é leucemia. Da mesma forma, assim como atingir os mieloblastos, podem atingir também o clone de promielostos. Ou seja, eu vou ter uma leucemia mieloide promielocítica. Vai atingir os promielostos, eles vão descontroladamente se multiplicar. E aí eu vou ter ali a expansão de células blásticas, mieloides promielocíticas na medula óssea e na corrente sanguínea. E lá no leucograma, eu vou observar a presença de vários promielostos, mas eu não vou observar a presença de mieloblasto, o que é impossível. Não vou observar a presença de mielostos. Isso é quebra de escalonamento, isso é leucemia. Então, o que você percebeu? Que a mutação genética, através da exposição a agentes mutagênicos, ela pode atingir qualquer um desses clones da linhagem mieloide. Qualquer um desses clones pode ser o mieloblasto, pode ser o promielosto, pode ser o mielosto, pode ser o metamielosto, pode ser um eritroblasto, tá bom, gente? Certo? Se essa linhagem mieloide for estimulada por eritropoetina, ela vai dar origem a eritrócitos. E se essa mutagênese atingir um mieloblasto da vida, eu vou ter expansão clonal mieloide de eritroblastos, perdão, tá bom? E eu vou ter uma pancitopenia eritroide, aumento do número de eritrócitos. Ah, mas isso não é leucemia. É leucemia, sim. Atingiu linhagem mieloide, tá bom? Só porque não está expandindo o leucócito, está expandindo eritrócitos. É câncer do mesmo jeito, tá bom? Não está querendo entrar aqui agora. Apresentação aí. Olha só. Aí dentro desse contexto também, eu posso ter expansão clonal de plaquetas. Certo? Então, você percebe que a leucemia, ela recebeu esse nome, leucemia, porque vem leucos, células brancas, mia é a síndrome, tá bom? Das células brancas. E aí ficou leucemia, 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 porque tinha-se expansão de células brancas por causa desse fator mutagênico que leva aí a sucessiva mitose carcinogênese dentro dos tecidos mieloides. Mas também, hoje, com o avanço da ciência, sabe-se que pode atingir também linhagens eritropoéticas, como os eritroblastos ou a linhagem das plaquetas, atingindo aí os megacariócitos, que são as células que dão origem às plaquetas, ok? E isso também pode levar a problemas conhecidos formalmente e popularmente como leucemias, tá bom? Na verdade, ao termo teórico, é doença proliferativa proliferativa mieloide ou doença proliferativa linfoide, tá bom? Porque independente do clone que irá atingir na linhagem mieloide, pode afetar células brancas ou células vermelhas. Pode afetar os dois ou ainda pode afetar produção de plaquetas, ok? E aí, o que são, Edem? Agentes mutagênicos que levam toda essa alteração dentro da medula óssea que você citou anteriormente. Agentes mutagênicos, gente, são radiações ionizantes como raio-x, raio-gama, radiações não ionizantes como radiação ultravioleta do sol, tem gente aí que faz bronzeamento artificial também, certo? Também, agentes mutagênicos podem ser compostos químicos como a questão de desinfetantes halogenados como formaldeído, alguns ésteres podem também provocar isso aqui. Então, as composições químicas algumas são mutagênicas assim como alguns fatores físicos como radiações ionizantes e não ionizantes. Alguns alimentos também são mutagênicos assim como micro-organismos podem causar essa mutagênese. Exemplo, o vírus HTLV ele é o vírus linfotrópico humano e ele tem um potencial carcinogênico para a leucemia. O vírus HPV é o vírus do papiloma humano e ele tem potencial carcinogênico para câncer do colo do útero. Então, os micro-organismos também desempenham um importante papel na desregulação dos genes provocando mutagênese. Então, mutagênese genética normalmente levam às leucemias e os agentes mutagênicos físicos radiação ionizante e não ionizante químicos provocando mutagênicos e microbiológicos também provocando a mutagênese. Tá bom? E aí, lá no leucograma como nós analisamos na aula passada ele me dá um indício se essa linhagem ela é mieloide se esse problema é linfóide. Então, são apenas números que eu tenho que interpretar naquele primeiro momento para saber se eu estou com algum problema linfóide ou com algum problema mieloide na minha constituição. Mas ele não me aponta nada em relação àquilo que eu realmente preciso saber se essa linhagem mieloide está afetada nos promielócitos ou enfim. Tá bom? Então, olhando aqui para a questão da nossa aula não tem como eu adivinhar se pelo leucograma eu atingir a linhagem dos mieloblastos ou se eu atingir a linhagem dos promielócitos ou dos metamielócitos aí eu preciso de provas que eu chamo de provas citoquímicas tá bom? Para entender através dessas provas citoquímicas qual linhagem que foi afetada se foi a linhagem dos mieloblastos se foi a linhagem dos promielócitos se foi a linhagem dos mielócitos ou dos metamielócitos que foram atingidos nessa nessa situação oncogênica da linhagem mieloide e aí existe as provas citoquímicas para classificar juntamente com a morfológica que é a classificação FAB tá bom? As leucemias mieloides o que que a classificação FAB me fala? A classificação FAB ela recebeu esse nome porque três ligas a norte-americana e aí o A vem de americano a liga francesa o F vem de frente e a língua britânica o B vem de britânico tá bom? Por isso o FAB juntaram essas três ligas e fizeram um estudo morfológico das leucemias e aí nesse estudo morfológico eles tentaram classificar essas leucemias como M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 e M7 aqui ainda tem a M5A M5B tá bom? E dentro dessa classificação morfológica eles analisaram justamente quais células prevaleciam ali no hemograma e no mielograma qual que é a diferença do hemograma pro mielograma gente? No hemograma a gente faz a função venosa do paciente faz o esfregaço em lâmina cora e olha no microscópio se a gente encontrar um desvio à esquerda não escalonado a gente é suspeita de leucemia mieloide ou linfoide e aí o médico vai pedir um mielograma o que é o mielograma? faz uma função da medula óssea tá bom? faz um esfregaço em lâmina igual a gente faz um esfregaço sanguíneo que a gente fez lá na aula prática só porque ao invés de ser sangue eu tenho aspirado de medula óssea cora e vê lá nesse aspirado de medula óssea no esfregaço quais clones estão afetados aí o cara tem que ser aquele cara né é muito experiente para fazer uma classificação FAB ele tem que encontrar ali um predomínio de células mieloblásticas um predomínio de células promielocíticas mielocíticas e aí é justamente isso que fala aqui ó M0 seria aí atingir os cones mieloblásticos M1 promielocítico M2 promielocítico M3 mielocítico M4 mielocítico também M5 quando atinge os monoblastos e aí M7 quando eu tenho problemas na linhagem eritróide e M6 na linhagem eritróide e M7 né quando eu tenho na linhagem de megacariócitos então existe essa classificação FAB né que ela se baseia pela classificação morfológica então classificação FAB ela se baseia pela classificação morfológica tá bom então há o estudo do da morfologia então morfológica morfológica essa é a classificação FAB aonde o analista clínico ali vai fazer essa classificação morfológica através do exame mielograma mielograma tá bom agora não para por aí além da classificação morfológica FAB né o análise da leucemia não para só no hemograma e no mielograma ela continua aí eu tenho a classificação é citoquímica o que que são essas provas citoquímicas a primeira prova citoquímica é essa que eu chamo de MPO né que é a prova da mieloperoxidase então mieloperoxidase ou simplesmente MPO mieloperoxidase ou simplesmente MPO mieloperoxidase ou MPO como que é essa prova Eden como que é essa situação da mieloperoxidase ou MPO pessoal a mieloperoxidase né como o próprio nome já diz é você vai utilizar peroxidase para descobrir qual é a linhagem mieloide é foi afetada então nesse caso aqui quando a gente utiliza peroxidase se reagir eu sei que é da linhagem mieloide se não reagir eu sei que é da linhagem linfóide tá bom então esse exame da mieloperoxidase é só para ver qual linhagem é linfóide ou mieloide olha só a questão aqui da mieloperoxidase na M0 menos de 3% dos blastos são positivos positivos na M1 entre 3 a 100% dos blastos são positivos M2 entre 3 a 100% dos blastos são positivos M3 positividade intensa por que isso Edem menos de 3% dos blastos são positivos bom se tem positividade é da linhagem mieloide concorda comigo mas por que que menos de 3% dos blastos são positivos por que essa M0 aqui ela está apontando para mieloblastos aí eu te pergunto mieloblastos tem grânulos de hiperoxidase dentro dele para reagir não tem tá bom então por isso que dá uma baixa positividade mas como deu positivo eu sei que é da linhagem mieloide então mieloblastos os mieloblastos eles tem poucos grânulos no seu interior na aula passada a gente tem uma analisada neles mieloblastos tá bom eles tem poucos grânulos no seu interior e por causa disso eles são né é dessa linhagem mieloide aí considerados menos reativos a enzima peroxidase tá bom então olha só deixa eu mostrar aqui novamente a questão desse desses mieloblastos para vocês tá lá entendendo a deucemia deixa eu pegar aqui só para a gente dar uma recapitulada lá é sempre bom demonstrar tá bom aqui deucemia linfóides não é essa é a aula anterior olha lá quando eu tô falando de mieloblastos veja bem olha o mieloblasto aí então na medula óssea vermelha né na linhagem mieloide como a gente ia falando eles vão formar aí mieloblasto promielosto então se atingir essa linhagem aqui por mutação genética e essa linhagem começar a proliferar eu vou ter uma leucemia mielocítica atingindo aí da linhagem mieloide dos mieloblastos e mieloblasto como ele tem pouco grano os grano começam a aparecer mais na linhagem promielocítica como vocês estão vendo aqui que é a próxima etapa não é de maturação é por isso que lá na 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 prova da peroxidase você vai encontrar poucas olha lá provas citoquímicas da peroxidase ou mieloperoxidase você vai encontrar pouca reação 3% então sugestiona-se que atingiu a linhagem dos mieloblastos entre 3 e 3% 3 a 100% dos blaços aí já vem a linhagem promielocítica tá bom que é a próxima linhagem que ia ser atingida linhagem promielocítica tá bom assim como essa aqui também promielocítica então você percebe aí que eles usam provas de classificação morfológica que aí entra a análise morfológica da linhagem atingida então há um estudo morfológico da linhagem que foi atingida se é mielocítica mieloblastos promielostos mielostos metamelostos qual dessa linhagem foi atingida bom não sei o fato é que lá no hemograma eu estou observando exatamente isso aqui quebra de escalonamento tá bom é impossível ter mieloblastos sem ter promielostos então quebra de escalonamento isso aqui é a leucemia que atingiu a linhagem dos mieloblastos mas para ajudar isso daqui o hemograma não vai ser o lugar que eu vou falar isso no hemograma o máximo que eu vou ter aqui é classificação leucemia mieloide crônica ou leucemia mieloide aguda nesse caso aqui é uma leucemia mieloide crônica porque tinha poucos blastos quando não tem predomínio de blastos eu tenho cronicidade tá bom e aí entram as provas citoquímicas o mielograma pela classificação FAB e tem essa outra prova citoquímica que eu chamo de prova de sudan black sudan black é um corante tá bom pessoal chama SB ou sudan black sudan black esse sudan black junto com a peroxidase faz com que as células que tem peroxidase se corem de marrom tá bom então a pessoa consegue enxergar essa reação mais visível quando mistura mielo-peroxidase e sudan black nas provas citoquímicas podendo classificar as leucemias em M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 e M7 pra que professor? já sei que é leucemia pra que que eu tenho que classificar? porque a classificação auxilia no tratamento e aí também além das provas citoquímicas nós temos as provas da hibridização em cito tá bom que é uma prova de fluorescência prova de hibridização em cito aonde vai revelar pela presença de fluorocromos a presença ou não né dessas alterações moleculares então a gente utiliza muito essa técnica que chama técnica de FISH que é a fluorescência in cito hibridization ou hibridização fluorescente in cito que são sequências conhecidas de DNA tá bom ácidos nucleicos que tem como objetivo identificar a sequência complementar nos cromossomos em estudo tanto em cromossomos em metástase quanto em intérfase ou seja metástase está dividindo e intérfase está iniciando ali o processo de separação a reação é revelada pela utilização de fluorocromos ligados a essas sondas observadas por microscopia fluorescente tá bom então quando essas sondas moleculares normalmente tem um anticorpo não é e esse anticorpo está ligado a uma sonda fluorescente ou um fluorocromo e aí na porção terminal do anticorpo tem um fluorocromo e aí essa sonda ela pela especificidade do anticorpo ela se liga ao sítio de ligação específico da célula tem uma sonda aqui para se ligar a mieloblastos tá bom então essa sonda vai se ligar a mieloblastos e depois eu venho com um microscópio de fluorescência e aí todos os mieloblastos ligados aos anticorpos marcados com a sonda vai brilhar e aí eu consigo ter aquilo que eu chamo de hibridização em situ ou seja eu revelo a presença de mielócitos mieloblastos pomielócitos tudo que eu quiser por fluorescência e aí eu vejo realmente se tem alguma alteração mutagênica ou não tá bom porque como você viu também essas sondas podem identificar especificamente ácidos nucleicos ou seja se tiver alguma alteração citogenética específica eu consigo visualizar também dentro desse processo de fluorescência ou hibridização em situ também temos a imunofenotipagem que é um outro tipo de exame utilizando anticorpos monoclonais conjugados com agente fluorescente exatamente do jeito que eu fiz aqui certo só porque não são voltados para sondas moleculares e sim com anticorpos conjugados em que a reação é medida em citometria de fluxo e aí eu consigo determinar os precursores afetados através de sondas que marcam justamente esses receptores dos precursores que são os receptores CD34 CD38 CD117 o que é isso professor? nas células do nosso corpo existem receptores de membrana tá bom? específicos por células e aí nesse caso dos precursores esse CD34 aqui ele é um precursor de mieloblastos CD38 de promielostos CD117 de mielostos tá bom? então estas sondas aqui marcam as células e eu consigo por inuna fenotipagem identificar qual seria a célula afetada tá bom? eu também posso fazer imunotipagem para encontrar os marcadores granulocíticos que são outros tipos de receptores inclusive as mieloperoxidases os marcadores de maturação tá bom? que são CD15 e CD11B os marcadores monocíticos marcadores eritróides e marcadores megacariocíticos que são de plaquetas então isso aqui ajuda a identificar o clone afetado da linhagem mielocítica foram os megacariócitos então vou ter uma leucemia com aspecto megacariocítico os clones afetados foi da linhagem eritróide então vou ter uma leucemia ou uma proliferação mieloide na linhagem dos eritrócitos tá bom? dos monócitos né os marcadores que apontam pra eles também marcadores de maturação e marcadores granulocíticos em geral assim como os precursores então imunofenotipagem ajuda quais são as técnicas que a gente viu até agora gente? quais são as técnicas que auxiliam ao diagnóstico da leucemia? primeiramente a mieloperoxidase com sudan black depois a técnica de fish depois imunofenotipagem tá bom? e aí o mais atual a citogenética que a gente faz a imunofenotipagem junto com citogenética ou seja a gente faz imunofenotipagem que já é muito boa para detectar os clones que foram afetados e a citogenética pra ver exatamente o que que ocorreu nesse caso aqui a translocação 9-22 formando o cromossomo filadélfia típico de quem tem leucemia mieloide tá bom? translocação 12-21 e 11-23 tá bom? braço curto do cromossomo 11 perdão braço longo do cromossomo 11 no cromossomo 23 e aí olha só pessoal a citogenética né veio demonstrar aquilo que suspeitava no passado que a carcinogênese ocorre por agressão ao genes por agentes mutagênicos promovendo aí mutações como deleções inserções translocações mas o que se percebeu é que translocação é o campeão aí né então tem muita translocação para comparado mas também existem inserções né como a gente tá vendo aqui e outras mutações também e aí dentro dessa imunofenotipagem mais citogenética né eles descobriram esse cromossomo aqui chamado de cromossomo filadélfia que está amplamente difundido né antes da gente entrar aqui no tratamento eu vou falar um pouquinho sobre ele ele está amplamente difundido né dentro desse contexto olha só cromossomo filadélfia é a translocação do cromossomo 9 no cromossomo 22 aonde o que é translocação parte do cromossomo 22 vai parar no cromossomo 9 e parte do cromossomo 9 vai parar no cromossomo 22 que loucura professor como que isso acontece exposição agentes mutagênicos olha só o cromossomo 9 ele é normalmente ele tem essa parte final que nós chamamos de ABL tá bom e o cromossomo 9 e o ABL do cromossomo 9 foi parar no cromossomo 22 tá bom formando o que nós chamamos de cromossomo filadélfia certo o cromossomo 9 ele vai ficar maior do que o normal e o cromossomo 22 que é o cromossomo filadélfia vai perder grande quantidade de material genético e o cromossomo filadélfia e aí o cromossomo filadélfia dependendo do local de quebra olha lá ele pode gerar está relacionado com leucemia mieloide crônica tá bom se a quebra dele proporcionar um cromossomo de 190 pares de base está relacionado com leucemia linfoblástica se a quebra dele correlacionar 210 pares de base com leucemia mieloide crônica e se a quebra dele correlacionar a 230 pares de base com leucemia neutrofílica crônica tá bom então você percebe que nas leucemias mieloides pode ter neutrofílica monocítica eusinofílica basofílica pode ter a leucemia eritróide a megacariocítica a promielocítica a mielocítica ou seja existem várias instâncias dependendo do quão é afetado dentro das leucemias aonde o cromossomo translocado mais famoso e presente nas leucemias mieloides crônicas é esse cromossomo o que nós chamamos de cromossomo filadélfia tá bom então as técnicas de provas citoquímicas da imunoperoxidase mais mieloperoxidase mais sudan black junto com as técnicas de fiche que é a hibridização em cito a imunofenotipagem e a citogenética nos permitem estadiar as leucemias o que é estadiar não apenas saber que a leucemia é mieloide ou linfóide porque essas técnicas servem para as duas tá bom para classificar as duas mas serve sim para a leucemia mieloide saber qual clone foi afetado e o que aconteceu qual clone foi afetado foi a linhagem promielocítica o que aconteceu não foi uma translocação do cromossomo 922 que levou isso ou seja isso vai nortear o tratamento vai adiantar eu tratar um cromossomo translocado não tem que matar ele tem que eliminar esse clone celular de uma vez por todas tá bom para que ele não volte produzir novos clones aí tendo a recidiva da doença então isso norteia o tratamento e o tratamento farmacológico das leucemias mieloides é habitualmente dividido em duas fases no caso da leucemia mieloide aguda eu tenho a fase de indução e depois manejo após remissão e os fármacos é a citarabina e a antraciclina tá bom os dois fármacos aí utilizados citarabina e antraciclina no caso aí a citarabina e a antraciclina mas a daunorhobicina é utilizada aí em transplante de células tronco hematopoéticas tá bom halogênicos ou seja doador que pode ser aparentado ou não aonde o uso da citarabina com daunorhobicina em 10% do caso dos casos causam aí a coagulação intravascular disseminada então 10% dos pacientes tratados com esses fármacos morrem devido a civid coagulação intravascular disseminada tá bom que é o uso da citarabina com daunorhobicina ok em algumas situações tem que se utilizar esses dois mas 10% de casos vem a obra por coagulação intravascular disseminada ou civid tá bom além do uso da antraciclina que é comum esses dois aqui a citarabina e antraciclina andam juntos leucemia promielocítica aguda olha se a leucemia mieloide atingir a linhagem promielocítica e é do tipo aguda eles utilizam também a tretinoína ou ácido todotransretinoide porém síndrome de diferenciação de LPA ocorre nas primeiras três semanas de tratamento caracterizado por febre retenção de líquido dispineia dor torácica infiltrado pulmonar derrame pleural hipericárdio e hipóxia tá bom então essa síndrome de diferenciação pelo uso da tretinoína tá bom na leucemia mieloide crônica o tratamento então não perde a capacidade ela é uma leucemia que não perde a capacidade de diferenciação visto que a maior quantidade de células presentes são células diferenciadas ou seja tem poucos blastos esta hiperplasia no setor mieloide na medula óssea leva a achados típicos no hemograma como leucocitose desvio esquerdo não escalonado basofilia plaquetose então segundo longo em 2015 estima-se que a leucemia mieloide crônica seja responsável por 20% das leucemias em adultos e 2% menor que 2% de leucemia na faixa pediátrica com incidência atual de 1 a 2 casos a cada 100 mil indivíduos tá bom então ela é mais predominante em adultos do que em crianças certinho e não perde a capacidade de diferenciação por quê porque nas crônicas você viu que eu tenho mais células diferenciadas do que células blásticas certo isso a gente consegue analisar lá no leucograma como a gente fez na aula passada tá bom a associação de uma normalidade genética específica conhecida como cromossomo filadélfica que a gente já viu não é está relacionado a leucemia mieloide crônica certinho cromossomo filadélfica como a gente viu é caracterizado pela translocação entre os braços longos do cromossomo 9 e 22 é identificado como porção ABL que é o vírus da leucemia murina de Abelson tá bom localizado no cromossomo 9 com a porção identificada como BCR que é o Breakpoint Cluster Regions e CIS vírus do sarcoma símico no cromossomo 22 então aquela porção ABL que a gente viu né ela é comumente denominada cientificamente como vírus da leucemia murina de Abelson e o BCR né ele é identificado aí como Breakpoint Cluster Regions dependendo do ponto que ele que ele quebra ali pode dar origem a um cromossomo de 189 para de base 193 ou um pouco maior e aí variando as leucemias entre leucemia linfóide aguda leucemia mieloide crônica ou leucemia neutrofílica e também pode ser chamado de CIS vírus sarcoma simium né no cromossomo 22 certinho e aí foi o que a gente estudou aqui anteriormente essa translocação é justamente a troca parte do braço do cromossomo 9 com parte do braço do cromossomo 22 e essa região ABL aqui é justamente essa que ele fala a região do vírus da leucemia murina de Abelson localizado no cromossomo 9 tá bom reparem que essa região aqui ela vai parar justamente aqui no cromossomo 22 tá bom e essa porção BCR que é o Breakpoint Cluster Regions ou vírus do sarcoma sim ela está no cromossomo 22 normalmente tá bom e que pela translocação vai parar justamente no cromossomo 9 tá bom e aí forma-se esse cromossomo pequenininho que é o cromossomo Philadelphia que dependendo da região que ele se quebra pode formar leucemia linfóide aguda tá bom ou leucemia melóide crônica ou leucemia neutrofílica tá bom esse P190 é a quantidade de pares de base que existem neste cromossomo o que é pares de base aí professor qual que é essa situação aí então quando você estuda lá em genética né o material genético você vê lá que a adenina liga com a timina né a citosina liga com a guanina tá bom por uma ponte tripla de hidrogênio aqui por uma ponte dupla então isso aqui são pares de base e aí pra formar o cromossomo eu tenho N pares de base e dependendo de onde quebra né esse cromossomo filadélfia se forma aqui com fragmentos translocados se esses fragmentos tiverem 190 pares de base ele vai dar origem ou está relacionado com leucemia linfoblástica aguda se tiver 210 pares de base ele estará relacionado com leucemia meloide crônica ou se tiver 230 pares de base com leucemia neutrofílica tá bom e aí a etiopatogenia da leucemia meloide crônica não foi encontrada qualquer correlação clara dessa doença com exposição a fármacos citotóxicos tá bom então assim existe suspeitas existem que fármacos citotóxicos pode levar a leucemia meloide crônica mas não tem nenhuma correlação científica é igual a questão do uso da clorofina sabe que cura ou sabe que o tratamento é eficaz sim porque tem gente tratando e tem gente curando mas não tem nada científico que comprove que ela é eficaz contra o covid-19 tá bom então é aquela coisa empírica sabe-se mas não conseguiram provar ainda ok então não existe também evidência direta que surgir uma etiologia viral apesar de que os microbiologistas afirmam que a HTLV tem um potencial oncogênico aí vem os hematologistas lá mas não tem nada que prove isso aí como ninguém tem saco pra ficar estudando falar assim velho eu acredito na minha tese você acredita na sua e fica essa briguinha científica tá bom politizada ou não certo então o fato é que existem evidências como eu falei pra você porém não existe nada comprovado e aí ele fala não existe evidência direta mas tem indireta sim eu nem entro nessas briguinhas científicas tá bom pessoal eu sou microbiologista então eu acredito que o potencial do HTLV provocando leucemias ele é real tá bom então principais sintomas das leucemias em geral são cansaço perca da sensação do bem estar diminuição de tolerância ao exercício anorexia que é a perca de apetite desconforto abdominal saciedade precoce relacionado ao aumento do baço perca de peso e sudorese pessoal é só você pensar na clínica não é se eu tenho ali uma expansão clonal de células mieloides na medula óssea automaticamente eu vou suprimir eu vou suprimir então a minha medula óssea na eritropoese isso mesmo tá bom a medula óssea aqui ela tem várias estincel se eu tenho um clone esparramando aqui dentro da medula óssea gente isso vai suprimir as outras funções da medula óssea que é eritropoese os plaquetopoese então é comum dentro dessa situação de leucemia eu encontrar aqui situações de proliferação e supressão então o pessoal automaticamente quando tem leucemia ela pode desenvolver anemia daí justificar o cansaço tá bom isso gera uma perca de sensação de bem estar o que gera também uma baixa tolerância ao exercício quem tem anemia faz exercício gente não faz anorexia perca de epitite tá bom pela sensação de perca de bem estar desconforto abdominal você tem um aumento do baço são órgãos linfóides principalmente foliocemia linfocítica tá bom certinho saciedade precoce relacionada ao aumento do baço então o baço tá logo aqui do lado ele tá do lado do estômago se ele aumenta ele apressiona o estômago o que dá aquela sensação de estômago cheio aí vem anorexia e perca da da saciedade aí precoce perca de peso a pessoa não come né e sudorese é que são os principais sintomas aí dessa situação tá bom e aí epidemiologia atualmente as estimativas indicam que 10 a 30% dos pacientes são diagnosticados antes do aparecimento dos sintomas o que é muito bom e esse diagnóstico precoce aqui inicia-se um tratamento precoce e a cura ela é melhor evidenciada tá bom hoje a gente citou aqui tratamentos farmacológicos citarabina antraciclina tá bom downorobicina são os principais fármacos porém gente a gente sabe que esses fármacos afetam não só a expansão mitótica são quimioterapias que afetam aí a a questão mitótica de todas as células que elas elas atuam a nível ali da enzima DNA polimerase ou seja eu vou inibir as células de fazer DNA ou seja eu mato o câncer mas eu também mato as minhas mitoses então é aquela situação do custo-benefício eu tenho que eliminar a leucemia mas em contrapartida você também vai morrer junto com o tratamento mas quando isso inicia antes do aparecimento dos sintomas isso é possível hoje pela pesquisa citogenética você vai no laboratório né já percebe algumas alterações ali a nível de leucemia né e você antes de aparecer o sintoma já faz ali uma pesquisa citogenética como a pesquisa do cromossomo filadélfia já detecta logo e aí começa o tratamento e a remissão é bem mais favorável então 30 10 a 30% dos casos hoje olha que maravilha a gente consegue pegar antes do aparecimento dos sintomas pela conscientização da população também que tem que se fazer exame de 6 em 6 meses pela questão da saúde tá bom não é ah só vou ao médico eu nunca fui ao médico grande gênio que você é porque você só vai no médico agora quando tiver o negócio tudo arrebentado que não tem mais recurso então você tem que fazer um tratamento preventivo pelo menos de ano em ano o ideal seria de 6 em 6 meses vai lá faz um check-up é justamente por isso que vem aumentando de 10 a 30% dos pacientes são diagnosticados no aparecimento dos sintomas cerca de 10% dos pacientes são diagnosticados na fase acelerada ou seja o negócio já tá ruim e outros 10% na crise blástica ou seja já proliferou o cara já tá muito ruim e aí quanto mais tempo passa pior fica pra fazer o tratamento tá bom então a evolução aqui a questão fase crônica fase acelerada e fase aguda evolução do tratamento na fase crônica aqui de 3 a 5 anos a fase acelerada de 3 a 18 meses pra chegar na fase aguda de 3 a 6 meses tá bom então essa é a evolução da leucemia aonde nós temos aqui uma grande quantidade de leucemia meloide crônica afetando a neutrófilos é uma grande uma quantidade intermediária afetando a liagem dos mielócitos e dos metamielócitos e uma quantidade menor afetando mieloblastos promielócitos basófilos e eosinófilos tá bom e normalmente né causando aí anemias como a gente falou anteriormente anemia normocítica normocrômica discreta eventualmente pode ser macrocítica que com anisocitose discreta reação leucoeritroblástica e contagem de reticulócitos presentes certinho a leucócitos geralmente ficam em torno de 25 a 400 mil tá bom geralmente 25 mil é o que mais se encontra nas leucemias tá bom e com frequência pode encontrar acima de 100 mil e raramente acima de 400 mil e pode afetar também a linhagem de plaquedas como eu falei que é mais frequente nas leucemias mieloides crônicas com muita plaqueta circulando podendo causar eventos tromboembolíticos nos leucócitos eu tenho muitos granulócitos em todos os graus de maturação mieloblasto promielócito mielócito metamielócito bastonete e segmentados tá bom de forma não escalonada que é um desvio esquerdo não escalonado certo basofilia e eusinofilia presente na leucemia mieloide crônica e eu vou ter nessa situação e a fosfatase alcalina diminuída ou ausente que é um enzima que se dosa bioquimicamente tá bom e aí você pode encontrar nesta você vai fazer um exame de rotina encontra-se essa anomalia que eu chamo de anomalia de PEG-RUE que é um defeito genético benigno caracterizado pela diminuição da segmentação do número de neutrófilos então o neutrófilo aqui no máximo ele vai ter só dois segmentos a gente viu que o neutrófilo ele pode segmentar de três, quatro até cinco segmentos que é o normal então quando você começa a encontrar neutrófilo com um segmento na verdade dessa forma ou com bissegmentado chama atenção poxa os neutrófilos só tem neutrófilo bastão ou bissegmentado isso é uma anomalia de PEG-RUE que tem que ser investigada porque normalmente isso aqui evolui para leucemia mieloide crônica tá bom certinho e aí os neutrófilos normalmente a gente costuma encontrar eles assim bissegmentado trissegmentado ou bastão ou tetra ou pentassegmentado tá bom então quando você começa a encontrar só isso aqui neutrófilo bastão ou neutrófilo bissegmentado já te chama atenção para a anomalia de PEG-RUE tem que ser investigada para não virar leucemia mieloide crônica certinho e a diagnóstico diferencial é sempre conclusiva da leucemia mieloide crônica pelo cariótipo de medula óssea evidenciando a translocação promoção filadélfia 922 pela hibridização em sítio que é a técnica de FISH ou pela detecção da proteína BCR e ABL que são os fragmentos translocados 922 realizado por meio de técnicas de biologia molecular em sangue periférico que não é inspirado de medula óssea para fazer isso certinho e aí eu tenho que nas leucemias mieloides crônicas é o predomínio de proliferação de precursores de granulocíticos tá bom aumento da leucocitose no caso da quando atinge aí as células da linhagem eritrocítica eu tenho a policitemia vera que é o predomínio de proliferação de precursores de eritroblastos tá bom eu também tenho o predomínio de proliferação de precursores plaquetários quando atinge aí a questão dos megacariócitos e predomínio de proliferação fibroblástica também nessas situações então a reação da fosfatase alcalina como pode estar diminuída né nos segmentados neutrófilos por isso que ela se encontra diminuída nas dosagens e na neucemia melóide crônica fosfatase alcalina é quase zero tá bom na polistemia zero é normal ou aumentada por quê na polistemia zero como eu disse eu vou ter muito eritrócito eritrócito vai hemolizar com frequência e a hemólise eleva a fosfatase alcalina da mesma forma com as plaquetas e com os fibroblastos aí certinho ok e o tratamento farmacológico na neucemia melóide crônica baseia-se no emprego a gente viu na neucemia melóide aguda que a citarabina antraciclina e a daunorobicina são os três principais aqui na neucemia melóide crônica baseia-se no emprego de quimioterápicos capaz de promover imunossupressão né que é hidroxururase que é um inibidor da do ribonucleotida redutase e induz o rápido controle da doença tá bom a dose inicial é de 1 grama por dia a 4 grama por dia devendo ser reduzida pela metade a cada 50% de redução da contagem de leucócitos e o buxulfan agente alquilante que atua nas progenitoras primitivas então embasada em hidroxuréia e buxulfan então anota aí qual o tratamento das leucemias melóide aguda daunorobicina citarabina e antraciclina bom e nas leucemias melóides crônicas hidroxuréia e buxulfan lembrando que a antraciclina com daunorobicina ela causa em 10% dos casos a coagulação intravascular disseminada certinho além da hidroxuréia e buxulfan o mesilato de imatinib que é o tratamento da leucemia melóide crônica atua por meio da inibição competitiva levando a inibição da fosforização da tirosina das proteínas envolvidas na transdução de sinais de BCR ou ABL que é justamente o cromossomo filadélfia então quando tem presença de cromossomo filadélfia usa o mesilato de imatinib induz a apoptose das células que expressam o cromossomo filadélfia e na leucemia mieloide crônica recém diagnosticada o imatinib 400mg por dia é mais eficaz do que o interferon alfa e a citarabina taxa de remissão hematológica completa dos pacientes tratados com imatinib foi de 95% em comparação com 56% dos pacientes tratados com interferon alfa e citarabina tá bom a gente usa mais citarabina hoje pra questão da aguda e quando é a crônica que está envolvida aí a questão do cromossomo filadélfia o mesilato de imatinib é a estrelinha da vez tá bom então essa esse lato de imatinib pra cromossomo filadélfia e quando não tem hidroxiureia buxofan aí também pode utilizar a citarabina certinho e para casos de resistência em terapia com mesilato de imatinib aplica-se o transplante autólogo que é justamente pegar a medula óssea da pessoa separar as células clonais mutadas com as células clonais boas faz uma cultura de células clonais boas zera essa pessoa tá bom com citarabina antraciclina e outras quimioterapias e aí depois implanta novamente a medula na pessoa isso são transplantes autólogos tá bom faz uma cultura de células boas e implanta na pessoa certinho e aqui a presença né de mieloblastos característica do mieloblasto certo e aí você vai tirar aí o print dessa tela e vai desenhar aí o mieloblasto certinho então o mieloblasto ele tem essa característica aqui olha citoplasma abundante ok apresenta essa basofilia que é essa cor arroxeada no citoplasma isso é a presença de vários RNAs no citoplasma porque tem que fazer a síntese proteica né gente uma outra característica do mieloblasto é esse núcleo grande normalmente a célula tem 20 micras e a presença de nucleolus olha lá presença de nucleolus tá bom é evidente em células blásticas tá bom pessoal presença de nucleolus certinho e a linhagem de maturação mieloblasto se transformando em promielócito tá bom a diferença então entre um e outro mieloblasto ele quase não tem grânulos tem nucleolo e o promielócito já tem bastante grânulos nos seus toplasmos nucleolos existem mas são pouco evidentes tá bom então o promielócito ele possui bastante grânulo no citoplasma é a principal diferença e o nucleolo existe mas é pouco evidente como você está vendo aqui no mieloblasto o nucleolo ele é mais evidente olha aqui bem evidente por sinal no promielócito não é tão evidente assim não ele está presente como que essa mancha é um nucleolo mas não é tão evidente assim e a principal característica do promielócito é a presença de grânulos no citoplasma olha lá o nucleolo como você está vendo aqui ele é quase desaparecendo tem três nucleolos aqui nessa célula e a característica mais marcante é a presença de grânulos coisa que você não enxerga no pró no mieloblasto tá bom então faz um desenho do promielócito esquematizando essas relações tá bom grânulos mieloblastos com nucleolos presentes porém não tão aparentes quanto o mieloblasto certinho então olha lá galera você vai chegar normalmente no seu aba e aí você vai fazer os seus exercícios lá no seu livro tá bom vou entrar aqui no meu aba para poder mostrar para você vai lá na disciplina farmacoterapia do sistema matológico tá aqui já o seu livro didático tá bom você pega lá o livro didático e dá uma olhadinha nele e os exercícios eu quero os exercícios prontos a gente já fez da unidade 1 e 2 agora eu quero os exercícios da unidade 3 e 4 tá bom do seu livro que fala justamente das leucemias leucemias olha aqui unidade 1 e 2 a gente já falou de anemias né e hemoglobinopatias agora a gente na unidade 3 a gente já falou leucemia mieloide aguda né leucemia mieloide crônica e policitemia vera tá bom que é o aumento aí do número de eritrócitos a gente fechou hoje a unidade 3 tá bom você já vai fazer os exercícios aí do seu livro da unidade 3 e me entregar e já pode fazer aí da unidade 4 que é o tema da aula que vem eu vou fechar aí ó leucemia mieloide aguda leucemia mieloide crônica tá bom a gente já pode fazer os exercícios e do seu livro da seção 3.1 3.2 3.3 4.1 e 4.2 certinho pessoal peço pra você já fazendo os exercícios você já grava muita coisa então não deixe fazer os exercícios aqui e nem os exercícios do ambiente virtual tá bom da seção 1 3 e 4 por exemplo seção 3.1 olha aqui tem sempre pré-aula tem sempre uma web-aula lá se você quiser se embasar em mais coisas também além do livro tá bom e sempre olha no pré-aula tem atividade diagnóstica você vai entrar lá e no pós-aula também atividade de aprendizagem tá bom que é sempre exercício pra você fazer lá no seu lá isso aqui conta pontos tá pessoal quem não tá fazendo tá perdendo ponto certo aí você clica aqui em pré-visualizar questionário certinho olha as deucemias são neoplasias hematológicas caracterizadas pela proliferação de células progenitoras imaturas da hematopoese sendo portanto originadas na medula óssea e com sua evolução atingem a corrente sanguínea e outros órgãos como baço fígado linfonuro esse distúrbio ocorre com consequência da anormalidade de genes que controlam o mecanismo natural de a gente falou mitose certo promoção e multiplicação proliferação diferenciação e apoptose iniciação multiplicação iniciação e mitose e você vai escolher aqui marcar e próxima página tá bom então olha só colocar aqui mitose promoção multiplicação próxima aí tem outra questão certinho e aí no final independente do que você responda eu vou passar aqui rapidinho né passo pra próxima página só pra demonstrar aqui tô nem lendo não finalizar a tentativa tá bom são três exercícios e aí depois que você fez isso daqui é enviar tudo e terminar tá bom enviar tudo e terminar se você respondeu correto né já vai vir aqui pra você olha a número um eu respondi errado a número dois eu respondi errado a número três eu respondi errado ou seja isso aqui é um feedback do sistema pra você responder é certo então por que que eu errei você vai lá no texto falar assim ah eu tava errado por isso aí você aprende tá bom então que não é mitose promoção e multiplicação você vai lá no texto ele pode tá falando de multiplicação iniciação e mitose proliferação diferenciação apoptose é o que tá falando lá no texto do seu livro normalmente ele cobre em cima do que está lá e é justamente esse tipo de questão aqui que vem né das questões lá do institucional certinho então faça os exercícios de pré-aula aproveita que você tá com isso foi semana passada essa semana a gente falou bastante de leucemia deu bastante caso evidência pra vocês aproveita que tá fresquinhamente faz esses exercícios porque se deixar pra semana que vem você já esqueceu tudo e aí a gente vai lembrar em leucemia linfóide então faça esses exercícios de leucemia meloide crônica leucemia meloide aguda tá bom faz esses exercícios aí pra me entregar pelo whatsapp tá bom e os exercícios feitos aqui você pode me entregar por e-mail esses daqui não precisa porque quem faz esse exercício aqui eu colho pelo relatório aqui tá bom eu venho aqui e coloco lista de participantes e vejo quem tá fazendo ou quem não tá fazendo o que você vai me entregar é os exercícios do livro certo aquele exercício do livro lá não tem como eu acompanhar quem tá fazendo ou não tá fazendo não ser pelo fato de você fazer e me enviar por e-mail então é isso aí pessoal vocês vão colocar aí pra mim o vídeo perdão o livro né os exercícios do livro vocês vão colocar aí pra mim tá bom desejo a todos uma boa noite até semana que vem lá na faculdade bloco F terceiro perdão primeiro andar lá no laboratório de microscopia tá bom é isso aí tem gente que tá com o microfone aberto aí é eu não Carla não fala nada oi não abri agora só pra escutar essa moto tá ficando é eu sei suas motos aí dessa rua deixa eu te falar acabou de passar na minha é eu não sei se vou poder ir se meu médico me libera pra ir na faculdade porque eu faço parte do grupo de risco nessa hora eu faço parte do grupo de risco né tá bebendo faz não não mas assim dentro desse contexto aí cara não tem problema não a prática a gente oferta porque pra dar oportunidade pro aluno ver né ao vivo uma aula prática ali pra gente tá acompanhando mas hoje a tecnologia online também não permite fazer isso pra quem não puder pra quem não puder ir na aula prática eu vou deixar um vídeo um vídeo de acompanhamento pra que vocês possam fazer isso em casa sem problema nenhum eu quero que vocês façam eu quero que vocês façam é tá acompanhando né o vídeo se não tiver lá porque lá a gente vai fazer uma contagem diferencial em lâmina a gente vai ver célula por célula aí eu vou estar apresentando os vídeos pra vocês sem problema nenhum e aí pode chegar o pessoal como eu falei né como não dá pra todo mundo pra ir pode chegar naquele horário a sete e meia a gente começa sete e meia todo mundo junto e termina oito e meia todo mundo junto porque mesmo se juntar as duas turmas essa turma que tem mais de cinquenta pessoas eu duvido que vai mais de vinte né porque tem gente que mora fora tem gente que não vai vir da onde que tá só pra ver uma aula né então assim eu entendo a dificuldade de cada um e eu não quero cobrar presença obrigatória nessas aulas práticas mas como faz parte da grade curricular eu vou instalar presente eu vou ministrar a aula prática e pra quem não puder aí eu vou deixar um vídeo de acompanhamento pra que vocês possam dessa forma acompanhar e gente preocupa não quando vocês for pro estágio vocês aprendem presencial lá comigo assim como o Juraci aprendeu Juraci não o Valdeci aprendeu a Solange aprendeu na prática do dia a dia lá junto comigo tá bom quanto a questão quanto a questão do ambiente virtual pessoal faça os exercícios porque tá computando pontos pra vocês e faça os exercícios de desafio nota máxima né que o professor a professora Dayane pediu pra vocês fazerem o exercício de desafio nota máxima e quem fizer o desafio nota máxima e os estudos dirigidos e me apresentar como concluído eu vou estar pontuando pra vocês apresentar onde professor apresenta no meu whatsapp 994231027 e assim que vocês concluírem né me apresenta lá que tá concluído e eu já vou pontuar vocês também então tudo vale ponto aqui os exercícios valem ponto o desafio nota máxima vale ponto as EDs vale ponto tá bom e o que eu quero é que vocês aprendam sejam felizes e hoje é sexta-feira gente então seja todo mundo feliz aí grande abraço em todos com Deus sextou fazer janta professor não vou te deixar embora então fala Carla o senhor tinha falado no princípio da aula a respeito de relatório eu acho que duas pessoas tinham te entregue os relatórios eu peguei o bonde andando esses relatórios aí é a Solange e o Valdeci porque eles já fizeram estágio supervisionado comigo é só para quem fez estágio supervisionado eu acho que eles estão no último período vai formar agora porque nessa turma aqui tem gente que está forçando no caso deles eles me entregaram um relatório de conclusão de estágio ah tá bem então obrigatório professor você pode repetir o e-mail e-mail faz melhor joga lá no nosso grupo de whatsapp coloca seu e-mail e o seu whatsapp que aí assim todo mundo consegue é melhor pode ser Stefano pode pode sim vou jogar lá no grupo para vocês para terminar aqui obrigada professor é para enviar a unidade 3 e 4 no whatsapp do senhor né as respostas eu só quero a conclusão do desafio nota máxima e as eds assim que concluir você sprinta a tela e manda no whatsapp agora os exercícios da unidade 3 e 4 pré-aula e pós-aula quando você faz você já ganha ponto ah tá então tá então é só o desafio nota máxima e o ed quando concluir para enviar isso então tá o que você pediu para fazer do livro lá é para fazer tudo manuscrito não pelo amor de Deus só faz só mostra para mim a resposta que você fez manda lá no whatsapp também ah tá aí no caso só por exemplo número 1 é a letra A é tal é tal resposta mais ou menos assim né isso não pessoal não precisa desse negócio do livro não você já tem desafio nota máxima eu falei mas não precisa não você já tem serviço demais para vocês fazerem muito viu pois é então já tem trabalho já tem serviço aí vocês mandam para mim o print do desafio nota máxima vocês mandam para mim os exercícios dos eds concluído e no whatsapp tá bom somente isso acho que está de bom tamanho aí para a turma que já tem muito serviço para fazer tá bom pessoal tá bom então é um show de bola setor para todo mundo graças a Deus todo mundo que está com Deus e até semana que vem quem puder ir lá na faculdade estarei esperando você tá bom professor fala Carla Deus te abençoa mais uma vez e eu encho a boca para falar para todo mundo lá no estágio que é o melhor professor que eu tenho e o povo fica até com ciúme sabe vamos junto aí o Gui Gui está apresentando hoje aí Gui dá um oi aí para a galera Oi que lindo você vamos aqui já a Neide é coisa mais gotosa o professor lembrei demais do senhor essa semana porque eu fui fazer um exame vou nem contar que laboratório foi então tá bom não queimar cheguei lá a mulher falou assim para mim atendente começou você tem diabetes? eu falei eu acho que não tem tireoide? eu acho também que não e eu estudo era eu ia fazendo os exames no sentido e tinha um exame de urina também que exame de rotina normal do ano e aí ela falou para mim assim você tem infecção de urina? eu falei escuta aqui me dá meus papel aí que eu vou fazer em outro lugar porque se eu soubesse que eu tinha estudo eu não ia fazer exame pelo amor de Deus pois é vou defender os laboratórios isso aí é justamente para saber se o exame que está sendo feito está certo ou não se não tivesse o exame biomédico não libera não eu vou no outro laboratório ninguém nunca me perguntou nada eu fui trocar seis por meia dúzia e me lasquei então esse laboratório que você foi que não perguntou nada ele não sabe de nada porque é uma informação necessária que o próprio sistema pede aí não sei se eu soubesse que eu tinha esse problema todo eu não ia fazer nada faz o seguinte Carla toma uma Heine e pega a Hilux e vai lá para a fazendona que você fica feliz eu vou fazer isso amanhã cedo tá certo é só um grande abraço fiquem todos com Deus e até a semana que vem com Deus também fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima e 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 a próxima